Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no Plantão Glorioso. Segunda edição pra gente falar de Projeto Elkerson, pra ser o novo camisa 9 do Botafogo. Um projeto muito parecido com o que atraiu o Rafael pra jogar no clube. E aí, vai dar certo? O Botafogo tem concorrência nessa negociação? E outra, Rafael Navarro, será mesmo que vai pro Palmeiras? Palmeiras, eu vou contar pra vocês depois da vinheta. Falta pouco, falta muito pouquinho pra gente chegar aí aos 40 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Então tá assistindo esse vídeo e não é inscrito? Inscreva-se no canal, deixa o seu like, isso ajuda demais o canal a chegar a mais pessoas. Me siga no Twitter, siga o Michael Martins também e o nosso Instagram, Gigante Glorioso Oficial. Vamos lá, direto ao assunto. Projeto Elkerson. O Botafogo apresentou, hoje à tarde, o projeto pra trazer Elkerson pro Botafogo. Eu postei lá no meu Twitter o que pode pesar a favor do Botafogo. Um, e acho que o mais importante é a vontade do Elkerson em jogar no Botafogo. Dois, a vontade do Elkerson de ficar no Rio de Janeiro, onde ele já tem residência, onde o filho dele já mora. Três, a ligação pessoal e familiar do Elkerson com o Botafogo. O Elkerson jogou no Botafogo, como eu falei pra vocês, em períodos de natividade, férias. Ele vinha, treinava no Botafogo. E o filho dele é torcedor do Botafogo. O filho dele é torcedor do Botafogo. Então, há uma relação próxima do Elkerson com o Botafogo. Ele tem amizade com alguns membros da diretoria, sem contar que, no início do ano, o Botafogo assinou um tratado com a embaixada chinesa, com o consulado chinês, perdão, um tratado de acordo mútuo. E o Elkerson tem cidadania, na verdade, nacionalidade chinesa. Ele abriu mão da brasileira. Então, o Elkerson tem nacionalidade chinesa, então vários projetos aí poderiam ser construídos, ok? Dizem que o Botafogo tem a concorrência do Fluminense. Gente, o Fluminense fez proposta pro Ricardo Goulart. Disse eu tenho ciência, né? Mas vamos lá, supondo que o Botafogo tenha a concorrência do Fluminense. O que o Fluminense pode oferecer, talvez, mais pro Elkerson? Talvez um salário maior, só. Um salário maior. Talvez o que o Fluminense possa oferecer, né? De resto, vantagem nenhuma jogar no Fluminense. Nenhuma. Ah, vai jogar a Libertadores? Não. Vai fazer figuração no Libertadores, né? Se passar da primeira fase. Vai fazer figuração na Libertadores. Não vai jogar a Libertadores. E outra, o Elkerson. O que move o Elkerson hoje? Talvez um projeto de idolatria. O Botafogo tá apresentando um projeto pro Elkerson, tal qual que apresentou pro Rafael. Quando chegou, foi o garoto propaganda do Camisa 7, jogando no Clube do Coração. Existe um projeto por trás, tem uns fan tokens, né? Que também pode ser algo apresentado ao Elkerson. Que vai ser algo muito comum em 2022. Fonte de renda, fonte de grana, né? O que o Fluminense pode oferecer? Ah, disputar a primeira fase da Libertadores, ok? E um salário maior, só. Só. Nem estádio tem pra jogar. Enfim. O Fluminense, na verdade, já tentou atravessar a negociação com o Elkerson em 2011. E, mesma coisa. Ah, já tinha sido campeão brasileiro em 2010. O Elkerson preferiu jogar no Botafogo. O Elkerson preferiu jogar no Botafogo. O Rafael, lateral direito, o Fluminense chegou a fazer contato, mas o Rafael também preferiu jogar no Botafogo. Então, o Fluminense, quando faz queda de braço com o Botafogo, ele vai perder. Mesmo a não ser, obviamente, que seja um atleta que não tenha nenhum comprometimento com o Botafogo, nenhuma relação com o Botafogo. Aí é capaz de o Fluminense conseguir. Mas o Botafogo, nesse momento, ele está se aproximando de atletas com alto nível que tenham alguma relação pessoal com o Botafogo. Alguma relação emotiva com o Botafogo. Porque é o único trunfo que o Botafogo tem, nesse momento, para trazer esses atletas. Que também é o caso de Rafael Carioca. Também é o caso de Elkerson, que seria o caso de Marcelo, que mais uma vez foi envolvido em um monte de fake news aí, que vai renovar com o Real, depois vai jogar nos Estados Unidos. Gente, Marcelo não falou nada sobre isso. Esquece o Marcelo. Tá certo? Então, a situação do Elkerson é essa. Haverá um silêncio ensurdecedor, porque é o momento de se analisar, sentar com a família, empresário, analisar a proposta. Então, esse silêncio ensurdecedor vai fazer parte da negociação. Então, não se assustem. Vamos lá, gente. Último assunto aqui. Navarro no Palmeiras. Gente, a informação do Vene Casagrande, inclusive confirmada pelo Globosport.com, proposta do Palmeiras muito boa para o Navarro. Cinco anos de contrato, vai jogar numa equipe que tem um projeto para jogadores jovens, tanto que dispensou o William Bigode, deve dispensar o Luiz Adriano, o Davidson, que fez até gol de final de Libertadores, mas é pancada, não é uma unanimidade. Então, assim, se o Navarro vai ser reserva, se vai ser titular, aí é a capacidade dele. Um contrato de cinco anos pode acontecer duas coisas. Primeiro, uma segurança que o cara tem nos próximos cinco anos para fazer carreira numa equipe que é bicampeão da América. Ah, o Botafogo é gigante. Pô, galera, mas o Palmeiras é bicampeão da América. O momento que o Palmeiras vive pode ser o momento que o Botafogo vai viver daqui a cinco, seis anos. Pode ser, se o troço for feito seriamente, né? Mas a verdade é que a questão é a seguinte, o Navarro jogou no Botafogo, não queria renovar, isso ficou claro aí no acesso total, em nenhum momento fez corpo mole. Não vai renovar? Ok, cara, não é nenhum craque, não é nenhum ídolo. Teve campanha Fica Navarro e tal, não sei o que. Se não ficar, ok, cumpriu a parte dele, ele começou a carreira agora, galera. Tem, sei lá, um ano, um ano aí de carreira, ou menos que isso, porque vinha jogando, depois foi rebaixado para o Sub-20 e aí no meio da temporada embalou, cara, o Botafogo, se trouxer o Elkisson, está tudo bem. Nós temos o nosso camisa 9, fechando com o Elkisson, o Botafogo vai ter o seu camisa 9. E boa sorte ao Navarro. A informação do Vendê Casagrande é que ele primeiro negou o Minnesota United, grana pra caramba, e fez certo. Segundo, existiu proposta dos Emirados Árabes. E aí eu não estou falando de grana pra caramba, eu estou falando de dinheiro pra cacete absurdamente elevado ao quadrado triplo. É uma quantia que eu inventei agora em matemática. E ele não quis. Então não é só dinheiro. Parece que as conversas que tiveram com ele acabaram surtindo efeito, mas ao contrário, em vez de renovar com o Botafogo, ele esperou uma proposta vantajosa de alguma equipe que realmente pudesse oferecer algo de bom pro Navarro em termos de projeto. E o Palmeiras, no Brasil, é uma equipe capaz disso. É uma equipe que disputa e ganha títulos e tem uma tendência a oferecer o espaço aos jovens. Tanto que dispensou o William Bigodes lá com 35, talvez vá pro Fluminense, Luiz Adriano não sei. E eu falei pra vocês, o autor do título do gol da Libertadores, que é o Davidson, nunca foi unanimidade. Então vai ser difícil pro Navarro se titular imediatamente? Gente, vai porque o Palmeiras quer contratar Yuri Alberto e tal, mas se ele tiver a capacidade e o merecimento, vai ser. O que pode acontecer depois? Ele ser emprestado, inclusive pro próprio Botafogo. O Eric não veio assim, gente? O Eric veio assim. Então, eu acho que a situação Navarro a gente pode parar por aqui, tá muito perto de fechar com o Palmeiras, né? E é isso. Vai perder um grande craque? Não, o Botafogo perde um potencial bom atacante. Um potencial bom atacante. E pro lugar dele pode vir um atacante que pode nos ajudar, ao meu ver, ainda mais. Tá certo? Quer vocês concordem, quer não, essa é a verdade. Navarro tá muito próximo do Palmeiras. E, Navarro, como eu falei aqui, obrigado por você não ter feito corpo mole, porque muitos jogadores no seu lugar teriam jogado de sacanagem aqui no Botafogo. Você não fez isso. Tem o direito de escolher pra onde você vai. Tá certo? Não quer renovar? Ok. Boa sorte pra você. Melhor ainda pro Botafogo. Bom, Dedé. Notícia também de que o Fluminense tava afim de atravessar a negociação com o Botafogo pelo Dedé. Essa aí acho que o torcedor sofre menos, né? Mas, enfim. Duas informações que eu tive. Uma de que tava atravessando, a outra de que o Abel Braga não teria interesse no jogador, então não seria boato. Isso aí a gente vai ver. O que existe de real é que o Dedé fez exames médicos e tá pra ser confirmado como reforço do Botafogo dependendo dos resultados do exame. Tá certo? Agora, aproveitar o embalo aqui, gente, essa história de Fluminense atravessar a negociação com o Botafogo. Isso é antigo. E vou aproveitar até o TBT de hoje, né? Que vai completar aí, lá, 95, 26 anos, 26 anos da vitória do Botafogo no primeiro jogo da final sobre o Santos no Maracanã. E o que o Fluminense tem a ver com isso? Nesse dia, Túlio Maravilha proferiu uma frase maravilhosa que envolve o Fluminense. Afinal, o Botafogo e o Santos. O Botafogo tinha eliminado o Cruzeiro em dois empates. O Santos, uma eliminação em cima do Fluminense, assim, heróica. Tinha perdido por 4x1, venceu o jogo de volta por 5x2. Chegou no Maracanã que tinha que ter 150 mil pessoas, a previsão era de 100 mil. Caiu o mundo do Rio de Janeiro, uma chuva danada, na hora do jogo. Conclusão, 60 e poucas mil pessoas no Maracanã, mas isso não atrapalhou em nada. O Botafogo construiu a vitória no primeiro tempo, vocês se lembram bem, né? Gol do Wilson Gotardo, de cabeça, numa cobrança perfeita do Wilson Goiano. Giovani empatou o jogo ali numa falha da saída de bola do Botafogo. E mais um escanteio cobrado pelo Wilson Goiano. Bola resvala no Giovani e Túlio Maravilha faz o gol da vitória. 2x1 e aquele fato curioso, né? A torcida do Santos, no final da partida, comemorou. Comemorou, rapaz. Isso mexeu com o brilho dos jogadores. Quem estava lá viu isso, né? Ninguém entendeu nada. E o Gonçalves falou assim, não, pô, torcida, vamos comemorar, pô. Vamos comemorar com isso, nós ganhamos. O empate é nosso. E aí o Túlio Maravilha vai fechar esse vídeo de hoje, dizendo pra vocês uma coisa muito importante sobre o Fluminense. Beijo pra todos. Túlio, é contigo. Essa vantagem é importantíssima. Primeiro porque nós não somos Fluminense. E segundo que pra ganhar do Botafogo vai ser muito difícil. Quase impossível. Ou seja, não tem jeito. Botafogo é campeão. Próximo. Obrigado.